Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luciana de matemática e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma questão de matemática do Enem, onde nós vamos discutir a solução do problema. Vamos lá? Então, neste vídeo, nós vamos discutir a questão 148 do Enem 2017, capa azul. E essa questão, ela trata de função exponencial. Vamos ver o que ela nos diz. O problema diz o seguinte, ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, que é a Unidade Monetária Brasileira, durante os dois primeiros anos, sendo que no primeiro ano suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez as suas vendas crescerem de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Veja que eu deixei em destaque ali, alguns trechos importantes desse problema, que é, no primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. E em seguida, depois que ele investiu em propaganda, as vendas cresceram de modo exponencial. O que é importante a gente observar aqui? O problema em si trabalha a questão de gráfico. É saber identificar o gráfico que melhor descreve essa situação das vendas, onde no primeiro ano eu tenho um crescimento linear e, posteriormente, eu tenho um crescimento exponencial. Então, o que nós precisamos, inicialmente? Identificar o tipo de curva que está se referindo no problema. Para isso, quando nós falarmos em uma função linear, você tem que imaginar o tipo de curva que aparece quando você fala de função linear. E aí nós temos dois tipos de situação para a função linear. Um crescimento, ou seja, a curva tem esse tipo de comportamento, e o decrescimento, onde a curva tem esse tipo de comportamento. Por que que eu sei que isso aqui descreve um crescimento? Veja que, à medida que uma variável aumenta, nós também temos o aumento da outra variável. Ambas as variáveis crescem. E o decrescimento vai acontecer quando uma das variáveis aumentar, a outra variável vai diminuir. E o problema fala que, no primeiro ano, as vendas cresceram de modo linear. Então, automaticamente, eu vou associar que, de zero a um ano, as vendas tiveram esse tipo de comportamento. Depois que ele investiu em propaganda, aconteceu um crescimento exponencial. E aí, é importante ter em mente qual é o tipo de curva que representa uma função exponencial. Neste caso, a função exponencial, ela vai ter um comportamento crescente e um comportamento decrescente. O comportamento crescente, da mesma forma que o linear, quando uma das variáveis aumenta, posteriormente a outra variável aumenta. E vai ter um decrescimento, quando uma das variáveis aumenta e a outra variável diminui. O problema se refere necessariamente a esse tipo de comportamento, que é o crescimento exponencial. Após um ano de... que ele fez o investimento em propaganda. Ou seja, o problema em si trata de um período de tempo onde acontecem dois comportamentos de curva. Até um ano, eu tenho esse comportamento e após um ano eu tenho esse comportamento. Ambos crescentes. Ou seja, o gráfico que eu observar ali, que é a solução que o problema exige, ele tem que conter necessariamente essas duas curvas, respeitando as condições do problema. Até um ano, eu tenho um segmento de reta crescente. Após um ano, eu tenho uma outra curva, um crescimento exponencial. Aí, e olhando para os gráficos que foram apresentados, olha só. No gráfico A, nós temos um crescimento durante todo o período exponencial. Então, portanto, ele não satisfaz a condição do problema. No gráfico B, esse gráfico representa um outro tipo de função. Ele não representa o gráfico de uma função exponencial. Portanto, também não satisfaz o problema. No gráfico C, nós temos um crescimento linear durante todo o período. Então, ele também não satisfaz a solução, já que após um ano nós temos um crescimento exponencial. O gráfico D pode ser a solução do nosso problema. Veja aqui, de zero até um ano, acontece um crescimento linear, conforme mencionado anteriormente. A seguir de um ano, acontece um crescimento exponencial, como nós vimos também aqui anteriormente. Então, ele é possível de ser a nossa solução. E o gráfico E, também existe um crescimento linear durante um período de tempo e, posteriormente, uma outra curva que não é a nossa curva exponencial. Além disso, o crescimento linear não acontece no período de um ano. Ou seja, eu tenho um crescimento linear menor que um ano, então não satisfaz o problema em questão. E após esse período, aqui no caso de 8 meses, eu tenho um outro tipo de curva, eu tenho um outro tipo de curva que não representa um crescimento exponencial. Portanto, não é a solução também do nosso problema. Ou seja, conforme nós discutimos, então, a solução do problema vai ser o item D. Repare que de zero até um ano, acontece um crescimento linear. Ou seja, à medida que o tempo passa, as vendas aumentam de forma linear. Após um ano, de um até dois anos, à medida que o tempo passa, também acontece um crescimento nas vendas, só que de forma exponencial. Então, eu tenho as duas curvas acontecendo e satisfazendo o enunciado do problema. Então, é isso, pessoal. Assim, nós encerramos esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.